Um homem de 58 anos que morreu. Um homem de 58 anos, ele morreu após cair em um buraco. A família afirma que o local, lá em Taguatinga, não estava isolado para evitar acidentes como esse. Dá uma olhada. Nós estamos aqui na QNE13, que fica em Taguatinga Norte, bem próximo à Comercial Norte. Foi aqui que, segundo informações, era noite da última terça-feira. Seu Sander, 58 anos, tinha saído de um barzinho, onde estava com os amigos. Quando, por volta de quase 19 horas, ele fazendo esse trajeto aqui pela calçada, ele acaba caindo num buraco de cerca de quase um metro. Esse buraco aqui. Agora é a justiça, né? Porque um caso desse aí não pode ficar impune, não. Olha, gente, é uma tragédia anunciada. Na boa, uma tragédia anunciada. Daqui a pouquinho, a reportagem completa tudo sobre esse caso. A morte desse homem de 58 anos estava andando na rua e caiu em um buraco lá em Taguatinga Norte. O que aconteceu, hein? Queremos explicações. Vamos até o fim com a notícia. Combinado? A�!